Luta e nunca desistir Foi o que Deus me ensinou Tentar, mesmo sendo impossível Acreditar no amanhã e assim Todos os teus sonhos Se realizarão Pois Deus é o Deus do impossível É o Deus que faz possível O milagre acontecer Pois Deus é o Deus imaginável É o Deus do improvável Que fez um dia o som para de brilhar Caminhar Quando não há saída Foi o que Deus me ensinou Levantar Quando não há mais força Nunca perder a esperança E assim todos os teus sonhos Se realizarão Pois Deus É o Deus do impossível É o Deus que faz possível O milagre acontecer Pois Deus é o Deus do imaginável É o Deus do improvável Que fez um dia o som para de brilhar Pois Deus é o Deus do impossível Pois Deus é o Deus do impossível É o Deus do impossível É o Deus que faz possível Que fez um dia o som para de brilhar Que fez um dia o som para de brilhar E assim todos os teus ver Bem-jei Se Moroccan